O trabalho que nós fazemos acho que pode ser descrito como um pixel complexo, como se um pixel fosse composto. Não é um pixel de cor plana, é um pixel que é desenhado e tem duas leituras. Quando estás ao perto tem uma leitura abstrata e ao longe uma visão mais realista do que é uma fotografia geral. Ponto de partida são azulejos que são restos de coleção ou terceiras colhas de fábricas. Portanto há aqui um excesso de produção, um desperdício que nos interessou como matéria-prima para desenvolver o nosso trabalho. E lembrou-nos a relação com a Rita Ewert que é uma atriz fabricada por Hollywood. Ela chamava-se Margarita Casino, era morena, pinta o cabelo de ruivo, muda a configuração do cabelo, muda de nome. Interessou-nos isso, esta fabricação desta imagem um bocadinho em paralelo com o que nós estávamos aqui à procura. Tchau!